Música Os canteiros da rodovia Jorge Teixeira são os mais bem cuidados de Porto Velho. No entanto, quem passa pela rodovia próximo à avenida Pinheiro Machado, nota uma movimentação estranha em meio às plantas. Nós fomos até lá para saber o que podia estar acontecendo. E em meio a muita sujeira, encontramos algumas pessoas que, segundo elas próprias, estavam usando drogas. Música Nós fomos da CIC TV, a gente está querendo saber o que vocês estão fazendo aqui? Eu não estou andando droga. Eu sou do senhor. Você também? Eu tenho 99 anos. Eu sei que é mesmo que eu estou. E a assistência social não vê vocês? Nunca veio aqui? Todo mundo vê. É, não faz nada por nós. Só faz discriminar. E, cara, você não sabe, com potência alta. Vocês estão em um lugar público, vocês não estão na casa de vocês. Cara, eu tenho uma família maravilhosa. Na verdade, eu estou aqui não é por uma opção não. É por decepção. E todo mundo convive, cara. E assim, cara. Esse é uma oportunidade de ser alguém na vida. Os usuários de drogas que encontramos no local disseram que não são moradores de rua. Eles afirmaram também que, no período da noite, o local costuma ser frequentado por pessoas bem trajadas. E alguns seriam até filhos de empresários, os quais forneceriam a droga para eles. Chega empresário, pai. Porque eu tenho um chico, isso é todo mundo, ninguém sabe. É complicado. Nessa noite da rua, não é. Uma das mulheres disse ser dona de casa e usa uma bicicleta como meio de transporte. O homem afirmou ser empregado, mas disse não conseguir se livrar do vício. Segundo eles, a droga mais consumida no local é o crack, também conhecido como pedra, a qual costuma ser comprada por eles em porções de 10 reais, que é vendida para eles ali mesmo. Essa usuária afirmou que alguns deles chegam a trocar droga por sexo. Enquanto isso, em plena região central de Porto Velho, no meio de uma rodovia importante, aos poucos, vai surgindo uma boca de fumo às vistas dos órgãos públicos de segurança do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.